Aí... Aí... Então umas copas... Ai, que gracinha... Olha as travessas aqui... Tá ao lado das travessas... R$53,00 esses aqui... Olha essa aqui, que gracinha... Ai, pesada... Nossa, que gracinha... R$40,00... R$40,00... Oh... Olha as panelas... Oh, as panelas... Eu vou lá olhar as panelas... R$40,00... Não, essa aí vem pouca, né... Ela é R$300,00... É... R$300,00... R$300,00... R$300,00 também... Olha só... Agora aqui... Tem umas facas... Faca Tramontina... Mulheres... Tem umas peças... Mulheres dessas... Essa aqui... R$50,00... R$50,00... Não sei nem quanto que vem aí dentro... Vamos ver... É... Não tem nada aqui de trás das costas... Hum... Olha só... Que gracinha... Oh... Que bonitinha... Olha só essas colheres... Tem duas, né... Olha que gracinha... Olha que rosa... Vermelha... Tô muito... Olha os pincéis... Tem duas, né... Olha que gracinha... Olha que rosa... Vermelha... Então... Muitas... Olha os pincéis... Olha os pincéis... Não é tanto... Olha... R$15,00... Olha o choque... Ai... Que fofo... Gente... Ai... Que pena... Que eu não posso comprar agora... Que eu tô olhando... Materiais de escola... R$15,00... Nossa... Tanto de colher que tem nesse pote... R$60,00... Olha só... R$60,00... R$50,00... 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 É isso aí, gente... Depois vou olhar os materiais... Pesquisar os materiais escolar... Eu tô aqui já... Olhando outras coisas... Então... Aqui tá os patinhos... R$430,00... R$430,00... Patinhos aqui... Nós estamos aqui... Andando pela loja... Nós temos os materiais... Nós não vamos comprar aqui... Não tem preço... Também... Tem que ver... Tem que ver... Tem que ver... E aí vem um tanto, hein? Nossa, aqui é uma loja onde os preços são bem caro, mas a gente achou essa... E 10 reais dos equipos. É. Nossa, que linda, hein? Pois é, aqui a gente achou essa equipe 4 reais, hein? Vou levar um desse, não tem um desse aqui não. Tem vários pincéis, muitas adiademas. Aqui! Nossa, que lindo! Hum, essa pena tá perdida aqui. O que é esse? Olha, brinquinho! Olha o tanto! 2 reais, 3 reais, gente! Olha só isso! Olha isso aqui, vem, que coisa legal! Brinco! 2 reais, 3 reais... Uhum! Vou pegar um só pra... Gente, peraí se eu dar uma olhadinha aqui, eu vou... O tanto de piranha! Uhum! Que lindo essa pele! Olha aqui, esse aqui! Fantástico! Olha esse colarzão! Ai, gente, olha que bonito! Olha só isso aqui! Espera aí, eu tô encantada aqui, sou louca por causa de uma pulseirinha dessa, ó... 20 reais! 20 reais! Ai, que lindas! Gente, olha só pra vocês verem! Olha só essas bolsas! Muito bonita! Olha só! Que pena! Eu não tenho como comprar! É... Eu comprei um desse pra você quando eu era bem pequena... E... É 3,50! Olha que bonitinho! Escolhe a cor! Ai, eu gosto rosa! Tem vinho também! Vinho! Todos são bonitos, né? Não, esse não! Depois eu compro desse! Brinco! Brinco colorido! Olha o tanto! Tanto de tic-tac! Olha o tanto de fita de laço! Uau! Uau! O meu não tá ali, o Yano! Né, velho? Tá escolhendo um brinco pra mim, velho? Tô! Olha isso, gente! Olha só essas bolsas! Olha isso, a Bela me chamou novamente ali pra ver mais coisas aqui! Ah! Meu Deus! Olha o tanto de maquiagem! Olha só isso aqui! Agora... Agora eu achei um lugar muito bom! A minha tá aqui! Olha só isso aqui! Olha só isso aqui! Fantástico! Não, não vem anel! Olha! Gente, que vontade, sabe? Olha! Aqui tá os cadernos! Vamos ver os preços desses cadernos aqui? Vai, passa! Vamos ver aqui! Que é final de conto! Nós estamos fazendo pesquisa sobre materiais escolar, né? Então, pessoal, aqui tem alguns cadernos... Vamos perguntar, rapaz... R$21,00... R$21,90... Mas não é desse caderno que a Isabela vai precisar! Aqui tem várias mochilas ali em cima... Várias bolsinhas... É... É... No sétimo ano, né? Então, vamos continuar pesquisando e mais, né? Vamos ver a minha pacata! Aí, Isabela, vamos? Vamos! Eu tô mandando aquele urs... Urção! Eu tô indo com ela! Eu tô indo com ela! Obrigado.